Eu não achei muito diferente a atuação de outras do Corinthians, não. É que ontem ganhou, os gols saíram. Temos que levar em consideração também que o Vitória é um dos piores times do campeonato, ali lutando para não cair também. Mas o Vitória tem organização, Abel. A gente pode questionar... Organização, mas dificilmente ganha o jogo. A gente pode questionar ali o tipo de investimento, quanto time, né? Mas o Carpini está fazendo um trabalho desde que chegou. O Vitória era a lanterna do campeonato, pontuou, tem três vitórias, consegue os seus empates e vem desempenhando futebol organizado e partindo de uma ideia de jogo. O debate esportivo analisa a vitória do Corinthians sobre o Vitória 3x2 no último lance do jogo. O Corinthians conseguiu marcar. Os jogadores falaram emocionados. Também o comentarista critica o time do Vitória, que diz que é um time que só perde, mas é repreendido pela outra comentarista. Diz que o Vitória é um time organizado. Fique com o debate esportivo. Créditos ao ESPN Brasil. Deixe o seu joinha, o seu like. Vamos ao vídeo? Vamos acompanhar o que disseram personagens de Corinthians 3, Vitória 2. A emoção é indescritível, assim, é difícil de expressar em palavras. É um momento único e certamente ficará guardado na minha memória aí pra sempre. E com relação a essa trajetória rápida dentro do clube, quando você se propõe a trabalhar no futebol num cargo como treinador, você tem que estar preparado para os desafios que vão acontecer. A gente sabe como que as coisas funcionam no futebol, elas são muito rápidas. Eu acho que foi uma vitória importante, mais além de que por aí terminamos sofrendo nos últimos minutos. Sinto que foi muito importante para o que vinimos a buscar, para volver a agarrar confiança, para sumar três pontos muito importantes em uma situação difícil que estamos no clube. Assim que nada, agora a descansar, a disfrutar de haver ganado, que fazia muito que não ganhamos. Hoje eu estava numa, eu conversei com a minha esposa e eu falei, poxa amor, eu não sei o que está acontecendo, eu já acordei com um sentimento diferente dentro de mim. Eu estava com uma paz totalmente incrível. Quando a gente tomou o gol de empate, de pênalti, eu só sei que eu olhei para o céu assim e na hora veio uma paz no meu coração. Eu falei assim, cara, vai sobrar uma bola para mim e eu vou guardar. Então, pude ser feliz, claro, estou muito feliz, é uma emoção muito grande. Meu primeiro gol aqui na arena. Rapaz, você viu? Como é que chama isso aí, Prat? Premonição. Premonição, sexto sentido, o que é isso? Olhou para o céu. Futebol tem essas coisas, eu respeito. É? Você já aconteceu isso com você, Prat? Não, só quando dá certo, né? Quando é errado eu não conto, você está maluco? É assim, ah, eu sei que ia fazer o gol, o time tomou de cinco. Eu sonhei, não sonhei com nada. Você não é jogador de bola, mas você tem o seu time, que nem todo mundo tem. Jornalisticamente. Já teve o dia que você acorda assim, ah, hoje meu time vai... Não, 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 porque para mim otimismo e futebol não caminham lá para lá. O Prat é negativo top. Você viu, Giovanni? Não, realista. Agora não, o que acontece... O que você achou dessa? Acho que quando você ganha, você tem que dar uma exagerada mesmo. Eu não guardei, ele falaria a mesma coisa. E o Garro? E o Garro está jogando bola? Ele está respondendo, hein? Jogou muito ontem. Olha lá, olha lá, olha lá. Tudo gol no final aí, para matar um monte de gente aí do coração. Pode falar sobre o Garro? O Garro fez um grande jogo. Logo, a opção ontem do Larúcia, o técnico interino, foi para colocar dois armadores, um muito perto do outro. O Antônio Oliveira chegou a fazer isso também. E ontem, dois jogadores muito abertos, Pedro Henrique pela direita, Wesley pela esquerda e o Yuri Alberto mais adiantado. Dando uma impressão antes do jogo começar, o Corinthians, olha, vai ter a bola, vai sufocar o Vitória. Com a bola rolando, não foi exatamente isso que aconteceu. Até o Corinthians, quando tentava marcar mais atrás, marcava pior. Os maiores gols do Corinthians ficaram muito ligados e condicionados quando o time conseguia adiantar a marcação. Para pressionar a saída de bola do Vitória, para o Vitória não conseguir sair trocando passes da defesa. O Corinthians fez isso, empate no primeiro tempo, quando foi melhor que o Vitória. Faz o gol. Depois o time dá algum campo para o Vitória, toma o gol de empate. E aí na reta final do primeiro tempo, golaço do Garro, 2x1. E o segundo tempo do Corinthians foi basicamente para conservar o 2x1. O Corinthians parou de ficar com a bola, foi tentando marcar mais atrás. O Vitória ficou muito com a bola e não criava tantas chances também. O Donnelli não foi tão exigido no segundo tempo assim. Vem o pênalti, aí, claro, aquela história do 2x1, você segurando, garantindo, toma o 2x2. Ficou uma impressão que mais dois pontos vão ficar pelo caminho, o adversário direto. E aí no último lance do jogo, o Giovani fez o gol. Acho que foi muito mais uma sensação de alívio, Abel, do que uma atuação boa do Corinthians, consistência do Corinthians, segurança do Corinthians. Pelo alívio valeu muito. Talvez emocionalmente o jogo de ontem possa colocar o Corinthians em outro nível do campeonato. Jogar bem, atuação segura, regular, não. Isso aí ficou para outro dia. Assim, individualmente o Garro ali muito bem. E danical. Mas não achei muito diferente a atuação de outros do Corinthians, não. Aqui ontem ganhou, os gols saíram. Então, temos que levar em consideração também que o Vitória é um dos piores times do campeonato, ali, lutando para não cair também. Mas o Vitória tem organização, Abel. A gente pode questionar a questão ali... Organização, mas dificilmente ganha o jogo, né? É, mas a qualidade... A gente pode questionar ali o tipo de investimento, quanto time, né? Mas o Carpini está fazendo um trabalho desde que chegou. O Vitória era a lanterna do campeonato, pontuou, tem três vitórias, consegue os seus empates. E vem desempenhando futebol organizado e partindo de uma ideia de jogo. Mas falta qualidade. O que não acontece com o Corinthians. Mas aí é uma questão de investimento. O que não acontece com o Corinthians. O Corinthians é mandar um beijo para a Calan. A Calandrine, para mim, é uma das melhores comentaristas do país. Ontem ela estava nessa partida. Com uma leitura muito consciente do que era o segundo tempo do Corinthians. Totalmente desconectado. Um time que defensivamente é muito frágil. A gente vem falando disso há muito tempo. Já não é da temporada passada, né? E continua para essa temporada também. Então, é um Corinthians que ontem... Qualquer coisa que a gente for avaliar aqui... Vai ficar além do que era a importância de fazer três pontos. Ontem o Corinthians precisava, num confronto direto para a disputa de sair da zona de rebaixamento, pontuar. Um 2x2 seria desastroso para o Corinthians. Para o Vitória seria arrancamos um ponto de um cara que está brigando com a gente. Então, se encaminhava para isso. Corinthians, como um carimbo Corinthians, né? O jeito Corinthians de fazer os seus jogos consegue uma vitória importantíssima. Agora, o desempenho, isso aí... Agora, tem que ver se algum treinador vai chegar, como é que as coisas vão acontecer... Se reforços vão chegar... Já tem confronto difícil. Então, assim, tem o Alex Santana que pode chegar, tem o Charles que é volante, chegou o Neneca... Mas, defensivamente, eu sei que volta o Félix Torres, mas ele não passa nenhuma segurança. Com ele, o time não jogava bem defensivamente. Sem ele, continua sem jogar. Então, tem muita coisa para o Corinthians acertar. Ah, sem dúvida. E acho que é muito bater nessa tecla de... O importante era a vitória. Assim, a qualquer custo. Porque a gente está falando do técnico que era do Sub-17, que foi lançado para o Sub-20 e, de repente, está no profissional. É o cara que foi pontual, assim, nesse jogo. Então, não é um Corinthians que está querendo construir uma identidade a partir desse jogo contra o Vitória. Não. Ali eram os três pontos e não tinha muito o que negociar. Até me surpreendeu a escalação, não só pela presença do Pedro Henrique, que até fez um bom primeiro tempo. Deu assistência, inclusive, para o gol. Mas, pela ideia, o Prato até falou que não foi algo novo. O Antônio já tinha feito isso. Mas, assim, meio a essa dificuldade do Corinthians de ser consistente. Sofreu mais de 20 finalizações ontem. E olha que o segundo tempo, a meu ver, foi controlado. Não é que foi um grande segundo tempo do Corinthians, pelo contrário, mas foi controlado. Não sofreu tantos riscos assim para acabar sofrendo empate, que foi muito mais um erro individual. Mas foi um Corinthians muito aberto com esse meio de campo. E acho que isso ficou nítido. O espaço da entrada da área do Corinthians foi muito grande. Ranieri acabou ficando sobrecarregado na função. E, assim, até produziu mais ofensivamente, mas não muitas dinâmicas, assim, de jogadas, de algo mais trabalhado. Focou ainda muito na base da individualidade. O primeiro gol ainda mais articulado. O segundo gol reside, basicamente, num erro de marcação do Vitória, porque não pode deixar a meia-lua desprotegida. E o terceiro também. Exato. Numa situação de bola parada. E muita felicidade do Garro. Concordo com o Prato, isso para mim é o nome do jogo. Mesmo que tivesse acabado em 2x2, acho que dois gols do Garro e dois do Alejandro, acho que o Garro ainda teve uma atuação mais destacada naquele, mesmo que acabasse empatado. Mas não dá para desvincular o resultado, assim. Acho que era o mais importante nesse momento para o Corinthians. E agora, chegando o novo treinador, aí você começa a pensar em construir ideias de jogo. Como é que vai jogar esse time. Mas eu não acho que a ideia que ele teve do 4-1-4-1, com os dois, Garro e Coronado por dentro, não me parece ser o caminho para o time base do Corinthians. Acho que é um time que fica muito exposto. Parece que o Bidon não pôde jogar ontem, estava o suspenso. Então, assim, o Antônio Oliveira, se a gente comparar o time que começou ontem, faz uma falta tremendo o Bidon. Colocava, tinha o Bidon, né? Então, aí possivelmente teria um ponto a menos, ou o Coronado talvez não jogasse, né? O Alejandro que fez dois gols ontem, a última vez que ele tinha feito gol foi em março. Fez dois ontem. O Alejandro é o centroavante, torcedor de vitória, às vezes fica chateado. Não, tem que melhorar. Ontem, ele não foi mal no jogo. O Matheusinho fez um bom jogo pelo Vitória também. Pela direita, depois pelo meio, quando o Carpini começou a colocar mais gente para atacar, o Janerson entra bem pela esquerda. Muito bem. E o lance que decide o jogo para o Corinthians, tem a participação de dois jogadores do Vitória que um pouco antes tinham sido muito importantes. O Janerson, o lance com o Maná, é um erro do Maná, mas é um lance que o Janerson está pressionando. Depois o Janerson quase virou o jogo, arrancando pela esquerda. E o gol, a bola está viva na área, o Arcanjo dá um soco para cima. A bola segue viva. O Janerson ajeita para o Giovani. O Janerson vai tirar a bola. O Arcanjo, inclusive, tinha feito uma baita defesa numa cabeçada. Do Kaká. Do Kaká. Exatamente. Que foram três, se eu não me engano, três escanteios seguidos. Isso. O curioso é que o Arthur Souza e o Mosquito, que pediram rescisão contratual, se não tivesse acontecido isso, se eles não tivessem pedido para sair dessa forma, provavelmente seriam convocados para esse jogo. E talvez o Giovani não jogasse. Também. Olha que coisa. Eu contei muito dessas coisas, Abel. Eu estou com você. Talvez se tivesse o Gustavo Silva, o Mosquito, entraria o Mosquito e entraria o Giovani, né? E entrou o Giovani e... Por isso que ele falou que ele acordou, olhou para o céu e falou e sentiu. Hoje eu vou brilhar. E brilhou. Sendo bem honesta, talvez ele fosse titular no lugar do Pedro Henrique, tá? O Giovani ou o Gustavo Silva? Gustavo Silva. Ah, o Gustavo Silva, então. É isso. Ele entraria como titular, né? Na opção. Porque já no segundo tempo, como o Vitória ficou muito com a bola e o Corinthians começou a defender muito mais atrás, no próprio campo, as alterações do técnico do Corinthians ontem, passaram muito para ter alguém, para o time um pouco desafogar, para o time sair um pouquinho de trás. Não estava para tirar o garro, nem pensar. Então, o Yuri Alberto começou a... a bola começou a ficar menos com o Yuri Alberto. O Vitória, quando a gente começou a tirar, a bola voltava. Tirar a bola voltava, ele começou a colocar a gente para... um pouco mais descansada. Romero entrou, entrou o Giovani, o Giovani fez o gol. Você citou o Yuri Alberto, me lembrei de um lance que, para mim, não sei o que vocês viram nesse lance. O VAR não era nem para ter chamado. Ele atinge o joelho, realmente, do jogador do Vitória, mas uma disputa normal de bola. O Yuri Alberto acerta a bola antes e depois acertou, foi o William Lepo? Foi. O joelho do jogador do Vitória, do Lepo. Isso. Mas, assim, não é lance para cartão vermelho para mim. Não, e o árbitro... O VAR chamou, eu já olhei o lance e falei, ué, chamaram para isso, só falta o árbitro da cartão vermelho nesse lance. Mas o árbitro de campo foi muito bem, corrigiu uma besteira do VAR. Por isso que eu falo, muitas vezes, o problema é quem usa a ferramenta, que não sabe usar, não está bem instruído. Olha aí, nitidamente, ele chuta a bola e depois há o choque, ele acerta realmente o joelho. A não ser que ele não tivesse acertado a bola, aí é outra coisa, a gente vai falar de uma outra questão. Ali numa disputa, assim, tem que ter... o que mais tem é isso durante o jogo, né? E assim... O árbitro viu o lance e deu o cartão amarelo. Isso. Eu acho que foi perfeito. Porque foi chamado para vermelho e ele viu que era uma entrada temerária e aplicou o amarelo. E assim, esse lance... O Yuri nem reclamou. O Yuri saiu andando... Eu tinha esquecido desse detalhe. Eu achava que ele não podia dar amarelo. Ele pode. Pode. Porque é o seguinte, Abel, o vídeo chama para interpretação porque o vídeo sugere que é um lance passível de cartão vermelho. Exatamente. Mas a definição é do árbitro de campo. Sempre a palavra final é do árbitro de campo. É o que a gente tem visto, às vezes, é que o vídeo fica querendo convencer o árbitro de campo. Eu achava que ele ou dava vermelho ou não dá nada. Não lembrava que ele podia dar amarelo. E o Gustavo Bauerman, o árbitro que, inclusive, trabalhou bem ontem na Neoquímica Arena, um jogo difícil para apitar pela tensão que tinha, pelos lances também, ele foi muito seguro na jogada. Sim, ele está pedindo, volta. Ele vai vendo o vídeo, vai vendo o vídeo, para, volta. Porque quando chama, o cara deve pensar, opa, fiz besteira. Eu já estou induzido, você já está induzido a expulsar. Ele teve personalidade. Eles viram algo que eu não vi. Ele teve personalidade em manter a decisão dele, que foi a correta. Não tinha a menor condição do Iroberto ser expulso nesse lance. Esse lance é para expulsar se tem um movimento que é estendido e vai com a sola. Isso. Aí, assim, o jogador podia recolher. Cara, ali era completamente natural o movimento do Iroberto. Ele não tinha nem tempo. E ele, em nenhum momento, toca com a sola. Então, de fato, acho que no final foi a decisão mais correta, porque uma ação temerária era para amarelo e o juiz não tinha dado no campo. Mas chamar para ver esse lance, eu não consigo entender também. Vamos dar uma olhadinha em alguns números do Garro, que, sem dúvida, o Prat já falou. Acho que tem nem como discutir. Melhorou-me em campo ontem. E dois golaços? Para mim, sim. Tá de brincadeira? Camisa 10 do Corinthians. O escanteio do terceiro gol foi ele quem cobrou, né? Não foi passe dele, foi assistência do Janderson para o Giovani. Ele é o cara mais lúcido desse time. Tecnicamente falando, ele é o cara que pode fazer algo, além do Wesley, que tem o drible, que tem aquela questão da intensidade do corredor ali pelo lado esquerdo. Ele é o cara que tecnicamente tem mais refino nesse time. E olha, num time que tá longe de estar acertado coletivamente, que ainda precisa de peças, de mais qualidade, de uma cara a mais de time, eu acho que já tá num destaque. Aí, 27 jogos, 4 gols, 4 assistências. Dois gols, um jogo difícil, num momento duríssimo e difícil, como o de ontem, o Corinthians na zona do rebaixamento. Aquele gol de falta contra o Palmeiras. Ah, você tá dizendo que o Garro é um novo craque. Nada disso. Mas já chama atenção. Tá respondendo num time com muitos problemas, não é? E além da questão técnica, os números, os gols, os lances que a gente fala, o que eu gosto muito dele é da personalidade. É um cara que não se esconde do jogo. Assim, por mais complicado que o Corinthians esteja coletivamente, é o cara que chama o jogo. Chama a bola, faz o jogo rodar. Às vezes erra, mas não se esconde. Exatamente. É, muitas vezes tá fazendo função de segundo volante, né? Exato. Muitas vezes é... Tem que recompor porque tá tudo bagunçado. Ajuda muito nesse aspecto. Pra mim, se ele estivesse num time organizado, eu acho que a gente já tá falando muito mais dele. Acho que o cara jogou ontem sem volante. O Rian não é volante. O Rian meio que foi bem na Copa de São Paulo. É um camisa 8, né? Quando o Ranieri sai, o Corinthians terminou o jogo sem volante. Dois laterais direitos, Maná e Matheusinho. Então foi da maneira que conseguiu ali, no 2x2, pra voltar pro jogo. E aí foi pra cima do Vitória pra ganhar esse canteio. Bola parada. E ganhou no último lance. O Garro foi muito bem. Fez uma partida muito boa. A bola aí que ele pegou de primeira, hein? Você que gosta, me diz aí. Lembrou quem? Fats, fez muitos gols assim. Ele mesmo. Lembrou o Frats? Lembrou o Marcelinho Carioca? Não, não começa. Lembrou o Neto? Pelo amor de Deus, não, não começa. Que bola de primeira que pegou o Garro, hein? Bolaço. Vitória, a gente falava aqui, ninguém ali na meia lua. Mas isso não diminui nada. O chute que ele pegou é de raríssima felicidade. É óbvio que tem os empolgados. Tem, você acha? Baby da Fiel já pediu, já disse que tem que concorrer ao prêmio Puskas esse gol. Escalone, você tá jogando vôlei o Garro? Falou? Tá assim? Na rodada tiveram muitos gols lá. É, difícil esse do Estevão. O do Ganso pega um efeito absurdo. O do Estevão é um golaço. O do Estevão também não dá pra descartar, não. Mais uma assistência do Vitória. Ou do Inter. Foi o Giovani e o William Oliveira antes do Arcanjo. É que o Arcanjo vai disputar a bola, mas o toque é do William Oliveira, que tá antes que o goleiro, né? Se você perceber, é o meio-campista do Vitória que tira de cabeça. E o Garro pega de primeira com muita felicidade. É, afastou a bola pro meio da área, vai sempre correr risco, né? E tem que ter alguém ali nessa sobra, né? Essa possibilidade. Mas dificilmente tem. Hoje em dia as defesas correm muito esse risco afundando. Todo mundo vai pra dentro do gol. Todo mundo afunda pra dentro do gol e deixa a entrada da área. Normalmente tem muita liberdade. Dois gols de escanteio, tá aí. Mas foi uma vitória de ufa. O corintiano foi ali. Vitória com a cara do Corinthians. E com aliviado, né? O professor tá feliz. Precisava, né? É, aliviado. O professor tá feliz. Não, é... E a troca... Ah, tá. Ô? E a troca... Professor Celso Darío Unzelti? E o Rafael Larúcia também, nos dois. Não, e a troca do Antônio Oliveira pra esse jogo de... Entre segunda-feira e quinta, me parece que foi uma troca muito baseada em cima disso. Emocional, ambiente mais positivo, mais confiança, né? O Antônio Oliveira, quando ele perde do Palmeiras, quando a gente perde do Palmeiras, a impressão que ele passou é o seguinte. Olha, com esse time, eu acho que o limite vai ser esse. O limite vai ser esse, não vai dar. Não vai dar pé. Quer dizer que agora mudou? Não, mas quer dizer que hoje é uma outra conversa. Representação, Abel. A gente, às vezes, não valoriza tanto isso. Hoje, na representação, tem mais sorriso. Tem mais piada. Quer dizer que vai voar o time? Claro que não. Não quer dizer que vai mudar daqui em diante. Mas hoje, pro dia de hoje, é muito mais positivo. O ambiente muda. É como nos bons tempos, o Corinthians venceu. Conseguiu ganhar do Vitória, que é um time fraco. É um dos times que vai brigar pelo rebaixamento, mas é um time perigoso. É no sufoco. E agora, soma três pontos. Deixe seu joinha que se inscreva e até o próximo vídeo. E agora, soma três pontos.